Ele voltou, ele tá de volta. Eu vivi... O que o Lula enviou pro Congresso Nacional que você achou bom? Eu não acredito que você quer se basear na questão de que ele já mandou alguma coisa ou não. Sempre votei no Lula, sempre votei no PT e nunca me arrependi. Não, mas aí é o que nos difere, eu não gosto de ser roubado. E outra, e outra, hein? Rapaz, agora você me pegou. Fala, galera. Estou de volta na Avenida Paulista e dessa vez eu aumentei ainda mais o desafio. 20 mil reais pra quem me convencer que Luiz Inácio Lula da Silva fará um bom governo na presidência da República. Será que finalmente alguém sentou do outro lado dessa mesinha e me convenceu? É 20 mil, né? Hoje é 20 mil. É 20 mil? Bora lá, hein? É 20 mil. O governo Lula, né? Vamos lá pro governo Lula, que é um total. Ele abrange os estados do Brasil também, correto? Claro. Se a gente no estado de São Paulo tem alguns exemplares que podem passar propostas ótimas pro governo, e essas propostas serem replicadas para o governo, a âmbito nacional, aos outros estados, você acha que poderia ser um bom governo? Mas aí quem tá fazendo a coisa boa é o governo Lula ou são os estados? Faz parte do governo Lula também. Ainda mais se chegar nele, a âmbito nacional, onde ele tem que fazer algo. Tá, então vamos lá. O deputado fez uma lei boa. Essa lei boa foi aprovada no Congresso Nacional. Engajou todo mundo pra ninguém barrar e ninguém brincar. Foi aprovada na Câmara, foi pro Senado, foi aprovado. O Lula foi lá e vetou a lei. Aí a Câmara do Congresso Nacional derrubou o veto e a lei foi sancionada da mesma maneira. O que que Lula tem a ver com isso? Bom, não me convenceu. Ah não, não, não me expulsa não. Vai embora! Só isso. Não convenceu. É brincadeira. Mas obrigado por apoiar. Obrigado por você aí, meu irmão. Ele voltou, ele tá de volta. Tá com o dia. Ó, você sempre aparece aí e nunca sai daqui. Você só fica gritando na bicicleta. Fala galera, eu tô aqui com o... A Demilson. A Demilson, finalmente o A Demilson sentou na banquinha. Eu sou um eleitor nato e ferrenho de Lula. De Lula? Eu já vi dois mandatos dele. Eu falei pra você uma vez anterior aqui. Eu vivi dois mandatos de Lula. E aí? Foi ótimo, foi excelente. Agora você quer que a gente te convença de que o Lula fará um terceiro mandato melhor? Ele, eu já falei. Inclusive eu falei na Alésbio essa semana. Ele só não fará um bom governo como ele já está fazendo um bom governo. Esse Lula é bom mesmo, hein? Ele não é o salvador da pátria, porque salvador da pátria não existe. O salvador da pátria. Mas que ele vai trazer melhorias pra nós, ele vai. Inclusive, reconquistar direitos que nós perdemos no antigo desgoverno. Mas Demilson, nós estamos com pouco mais de 100 dias de governo Lula. O que que o Lula enviou pro Congresso Nacional que você achou bom? Ih, rapaz... Bom, a reforma tributária tá em andamento. Ele mandou? Ele mandou pro Congresso. Não mandou, mas ele vai mandar. Ele não mandou pro Congresso, mas tá em andamento. Tá em andamento, é óbvio. Que essa é uma questão, todo mundo sabe que essa é uma questão prioritária. A reforma tributária e outras reformas que precisam ser enviadas lá pra Câmara. Vou contar pra ele. Não se atingiu. Mas a questão é a seguinte, ele já tá investindo em educação. Tá, 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 vamos lá. 110 dias de governo Lula, o que que ele mandou pro Congresso Nacional que é bom? Mas eu não acredito que você quer se basear na questão de que ele já mandou alguma coisa ou não. Ele tá trabalhando. Eu quero me basear nas coisas que o presidente da República manda pro Congresso. Se não for isso, eu vou me basear no quê? No Twitter da Glazer? Não! É uma questão de tempo. O governo, o terceiro mandato dele começou por... Não, mas não, é uma questão de tempo. A gente tá em mais de 100 dias. Ele podia ter mandado uma coisinha boa, duas, 100 dias. Bom, ele tá, na realidade, ele tá reconstruindo o Brasil ainda. Tá preparando o terreno. Mas ele vai reconstruir o Brasil sem mandar coisas pro Congresso? Como é que ele vai reconstruir? Mas vai mandar, vai mandar, você... Vai quando? Daqui 200 dias, mais 100 dias? Cara, ele tem 4 anos de mandato. Por exemplo, o Haddad, ele apresentou o Arcabouço Fiscal com a regra fiscal. Sim. Muita gente diz que é boa. Você gosta, gostou desse Arcabouço Fiscal do Haddad? Sim, sim, acompanha muito. Você leu o Arcabouço Fiscal do Haddad? Não, eu não li, mas eu acompanho os canais. Você não leu, mas é bom? Não, pelo que eu ouvi dos canais que eu assisto, eu não vou ler isso. Qual o canal que você assiste no YouTube? Eu vejo vários, eu vejo dois, quatro, só os canais. Então você viu o Brasil 247? Entre outros. Aí o Brasil 247 elogiou o Aleido Haddad, aí você disse que é bom. Ali tem jornalistas competentes, ali tem economistas. Fala um jornalista do Brasil 247. Rapaz, agora você me pegou, mas eu tô mal de memória. Mas eu assisto os caras, tá vendo? A pessoa, a pessoa assim já... Você não pode dar uma tofalha aqui que a galera já... Eu quero entender, você disse que o governo Lula tá fazendo coisa boa e você não conseguiu falar uma coisa que ele mandou pro Congresso. Você disse que o novo Arcabouço Fiscal é bom e você disse que... Olha... E também disse que não leu o Arcabouço. Você disse que o Brasil 247 tem jornalista competente. Você não conseguiu citar um jornalista do Brasil 247. Marcelo, 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 eu não sei do que é um... Eu votei você. Primeiramente é pro... Você tem eleitor meu aí? Caraca! E eu tenho um argumento que eu vejo toda semana, pessoal, e ninguém fala isso. É um bom argumento, talvez. Qual que é? Dependendo de pra quem, ponto de vista. Mas pra quem vai ganhar em dólar, eu acho que vai ser um bom governo. Porque a gente vai estar ganhando mais que ganhar em dólar, né? Só que o ponto principal, o Lula, ele é presidente da República Federativa do Brasil. Então, lá quando você fala em bom governo Lula, é um bom governo pro país. Então, tipo, pô, se o dólar aumentou, algumas pessoas podem ganhar com isso, eu discordo dessa tese. Mas, ok, mesmo que algumas pessoas ganhem com isso, no geral, o brasileiro não tá ganhando com isso. Sim, com certeza. Então, o governo é ruim. Sim. Então, concordo. Ele foi pra China agora. Ele tá em Portugal agora. Tá fechando acordos comerciais. Fala um acordo que o Lula fechou na China, que foi bom. Cara, intercâmbios, assim, de comércio. Tá. Fala um acordo. Você disse que o Lula foi pra China e fechou bons acordos. Fala um acordo que o Lula trouxe na China, que foi bom. Você é muito afiado, cara, nessa questão. Eu nem quero esse prêmio aqui. Você não vai ganhar, Boutinho. É óbvio. É óbvio. É óbvio. É óbvio. É óbvio. É óbvio porque eu assisti, eu assisti semana passada, aquele senhor de camisa vermelha aqui. É. Ele argumentou, ele teve ótimos argumentos. O que faz uma pessoa negra defender um governo de direita? De excelentes argumentos. Não existe pobre de direita. Mas não te convence, porque você tem a ideia fixa. Tá, você acha que você falou bons argumentos pra me convencer hoje? Não. Não falei. Não falei. Eu reconheço. É 20 mil reais. Hoje é 20 mil. Eu confesso. Vai lá, Ui. Vai lá, senta lá. É 20 mil? Bora lá, hein, Ui. É 20 mil. Não é meu papai que vai pra cá. Bora lá, hein, Ui. Você me dá aquela vírgula, vai, que tá modificadora de voz? Companheiros e companheiras, quero convencer o companheiro culto que no meu governo o povo vai voltar a comer picanha e tomar cervejinha. Você disse que o Lula tá investindo em educação. O que o Lula fez na educação nesses 100 dias? Ele investiu 2.400 milhões nas universidades. Quer dizer, já mandou o... 2 bilhões? 2.400.000. Pra quê? E tal, esses 2 bilhões chegaram no site. Mas é pra quê? Porque não basta só mandar dinheiro, tem que ter projeto bom, né? É pra investimento em ciência, é pra investimento na... Qual o nome do ministro da educação do Lula? Pergunta que vale 1 milhão de reais. É o Fernando Haddad. É, tá bom. Educação? Não, o Fernando Haddad é da Fazenda. Da educação também, não vou lembrar. Não vou lembrar. Você tá duro, hein? Tá duro, tá duro. Ó, o que eu acho que tá rolando? Você tá caindo no papinho do marqueteiro do Lula. Tem que ficar um pouco mais atento. Lê o arcabouço fiscal, lê jornais que não sei... Pô, o Brasil 247 é um jornal governista, você sabe? Sim. Lê oposição, lê jornal isento, não cai nesse papinho. Nunca na história do Brasil houve um presidente tão viva a alma como eu. Só eu tenho condição de matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Não que eu queira me gambar, mas molete a parte, eu vou chupar o pau da barraca. É isso aí, ó. Você quer que eu convença por que eu vou mudar o Brasil, Guto? Quero. Guto, eu vou mudar o Brasil, porque o Brasil precisa de mudança. Por que que eu vou trazer mudança pro Brasil? Mudança da Venezuela, mudança da Bolívia. Pra encerrar aqui, eu preciso dar umas pedaladas. A questão é a seguinte, ó. Pedalada, petista gosta, né? Sim, pedalou, pedalou muito. Não é só o PT que pedala, viu? Quem pedalou mais? Vários governadores pedalaram. Quem pedalou? Ah, o Geraldo Alckmin, quando ele era governador. O Geraldo Alckmin é vice do Lula. Até o Fernando Henrique deu pedaladas fiscais. Até o Fernando Henrique há décadas atrás. O Fernando Henrique é eleitor do Lula. Não, ele foi. Foi eleitor do Lula. Foi eleitor do Lula. Você tá xingando o seu governo aí. Não. Não tem nada a ver com isso. O Geraldo Alckmin é do seu governo. Não tem nada a ver com o Geraldo. Sim. É vocês que estão com o Geraldo Alckmin. Mas o Geraldo Alckmin não é mais tucano. O Geraldo Alckmin... Agora que ele é pedista, aí a pedalada dele não vale mais. Mas é o seguinte, ó. Vou dizer uma coisa pra vocês aqui. O simples fato de a gente ter derrotado o desgoverno, a máquina do ódio, já foi uma grande vitória pra nós. Porque aquele cara que ele tava fazendo lá, ele tava isolando o Brasil. Inclusive, a última vez que ele foi lá pra Europa, ninguém quis nem falar com ele. Ele foi falar com o garçom. O Lula não. O Lula, onde ele chega, ele é bem recebido. Lula, no Arrão. Seu lugar é meu prisão. Lula, no Arrão. Seu lugar é meu prisão. Sempre votei no Lula, sempre votei no... E nunca se arrependeu? Nunca me arrependi. Não, mas aí é o que nos difere. Eu não gosto de ser roubado. Você gosta, aí é o meu posto seu. Em 2026, eu vou estar lá na Leste de deputado estadual, junto com você. Opa. Fechou? Fechou. Eu vou, tá? Eu vou me reeleger, então? Sim. Você vai se reeleger e eu também vou me reeleger. E a gente vai debater política lá. Então, fechou. E aqui a gente tá apenas conversando e trocando. Finalmente esse debate saiu, né? Só ficava de like aqui. Pois é. Gritando. E é assim, eu faço o L todo dia gostoso. Grandão. Firmeza? Valeu, Gutão? Fechou. Falou. O povo brasileiro vai voltar, comer picanha e tomar cervejinha. Criança não pode, mas adulto pode tomar cervejinha. Tomar uma cervejinha? Vocês querem saber por quê? Esperando essa cervejinha e chegar a picanha, quando que chega o Yonho? Não. Aí, no caso, é o Lula. Ah, é o Lula? Na verdade, não é o Lula que vai responder. É a Dilma. Cadê a pílula da Dilma? Dá a pílula da Dilma aí. Olha, povo brasileiro, sistematicamente falando, por uma questão que se refere a picanha. Por que que o povo não tá comendo picanha? Por que, Dilma? Porque eles tão comendo salsicha. Porque se tivesse comendo picanha, não estaria comendo salsicha. E o povo fica como? Saldando a mandioca. Ô, Dilma, mas e se o Bolsonaro chegar? Ah, cadê a pílula do Bolsonaro? Olha o capitão aí. Olha só, olha só aí. Brasil acima de tudo e o Yonho acima do peso, tá ok? Sua braça, Gondão. Olha ele, é o cara, hein? Olha ele, olha ele, hein? Olha quem tá de volta, né? É nóis, né, deputado? Olha a diferença do governo Lula pro Bolsonaro. Ah, já começou com o Bolsonaro. Ah, pelo amor de Deus. E aí, olha o que eu tô fazendo. E aí, olha o que eu tô fazendo.